O governo vai conseguir apresentar um novo plano no prazo dado pelo Supremo e o que não pode faltar nesse plano? Eu acredito que o governo vai, inclusive, utilizar o plano já existente para redução de desmatamento na Amazônia, que vem trazendo resultados. É claro que essa discussão, como qualquer outra discussão no Brasil, virou uma discussão de fula-flou. Ah, não aconteceu, o satélite está mentindo. O fato é que você teve uma redução bastante considerável no desmatamento da Amazônia no último ano e, ao mesmo tempo, você teve um crescimento absurdo no desmatamento do Cerrado no último ano, seja porque você já tinha autorizações de corte lá no Cerrado que estão sendo usados exatamente porque na Amazônia a fiscalização aumentou, seja por conta de outras dinâmicas de expansão agropecuária. Mas, sim, o governo vai ter que pegar o programa que eles estão adotando e que Marina Silva está adotando e que tem gerado resultados, ainda que precise gerar mais, porque as taxas de desmatamento cresceram tanto durante o governo Jair Bolsonaro, que mesmo uma redução bastante significativa agora, significa uma redução insuficiente comparado com as necessidades do mundo mudar sua matriz, mudar seus processos climáticos. A gente está vendo um elninho que esquentou, o centro-oeste, o sul, está vivendo uma panela de pressão maluca nos últimos tempos, ah, é uma coisa conjuntural, é, mas que coisas conjunturais como essa têm se tornado mais frequentes devido às mudanças climáticas. Então, eu acredito que há uma demanda para essa mudança, mas não há solução sem um envolvimento do setor privado, não apenas na execução de atividades, mas também na responsabilização. Cadeias produtivas, compliance, due diligence, palavras difíceis, mas o setor privado sabe que é isso, e investidores estrangeiros também. E Mariana, que peso pode ter a abertura de um crédito extraordinário? Olha, o crédito extraordinário é aquele recurso que você pode abrir, que pode gastar sem dizer de onde você vai tirar, né? Ele é a mais dentro do orçamento, assim, nesse sentido, depois você vai resolver. Isso significa que, de alguma maneira, você está falando assim, isso aqui é mais importante, resolver este problema é mais importante do que estabilizar plenamente as contas agora. E eu acho que para a questão climática, é correto, é isso, é extraordinário o que estamos vivendo e o tipo de reação que tem que ser é maior do que a gente tem conseguido ter até agora, assim. Tem toda a questão do setor privado se engajar, mas o processo de fiscalização do setor público, a máquina pública estruturada para poder fiscalizar, acompanhar e agir sobre o desmatamento, ela foi desmontada, ela vem sendo recuperada, mas ela já era também longe do que se precisava. O tipo de reação, quando a gente olha para a questão climática e olha para o que é o problema no Brasil, que é isso, ali as queimadas são fundamentalmente um dos nossos grandes problemas de emissão de carbono, a ação tem que ser muito forte mesmo. E o governo sabe disso e o crédito extraordinário também vem sendo trabalhado, esse tema, com ações extraordinárias também de captação de recursos. Tem um trabalho de como é que eu posso lançar títulos verdes direcionados para isso, então como é que eu olho para esse tema, olhando tanto a despesa, mas também a receita de maneira específica, para que não vá misturar tudo e a gente começar a falar que não vai tratar da questão ambiental por um problema fiscal. Acho que a questão ambiental realmente tem que se impor e aí a gente vai resolver fiscalmente ainda atrás de outras receitas para que isso não seja depois cobrado lá na frente.